O núcleo telúrico prefere o seu complexo R Seu complexo R Prefere o núcleo telúrico O núcleo telúrico prefere O seu complexo R Seu complexo R Prefere o núcleo telúrico Eu sou o instinto telúrico Exerço um grande poder Fui eu quem construiu O instinto dentro de você Eu sou o instinto telúrico Energia através do núcleo O seu complexo R Prefere o meu fluxo Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Enquanto o céu transcendência Te seguro na imanência Prendo sua consciência No instinto de sobrevivência Já que o sol é sublimação Eu sou a auto-preservação Eu sou a auto-preservação Sentir a obrigação Do instinto de reprodução Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Controlo ruim Meu campo magnético Meu campo magnético Te mantém no desejo Sexo Egoísmo Obrigatório Alimento Território Sentirá Minha gravidade Não terá total liberdade Não terá total liberdade O instinto te causa carência Faço o mesmo com sua descendência Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Controlo ruim Dinut uncomfortable Agoísmo Com o meu magnetismo Com o meu magnetismo Egoísmo Ahead Com o meu signals Com o meu magnetismo Seja Campbell